Agora, fugindo um pouco da nossa pauta, eu queria dar uma notícia fora de supermercado, né? Há 10 anos, em 2011, eu montei uma marina, a Marina Estança JS. Vou pegar um gancho aqui e fazer a propaganda da minha marina. A gente já conhece lá, também quem não conhece é a Marina JS. Tem um restaurante maravilhoso lá, que funciona de quinta a domingo. E a partir do dia 13 de novembro, nós vamos ter passeios náuticos. Sério? Passeio Gourmet. Então, é só entrar na nossa página do Instagram, que já tem lá as novidades. Então, é passeios para 20 pessoas no barco, é um pontum para 20 pessoas. E já vai ter um piloto habilitado, então ele vai levar você para conhecer as praias do Rio Sucuriú, vai conhecer as maravilhas que nós temos aqui nesse lago do Jupiá. Que legal! Serão duas embarcações inicialmente, mas a gente vai ampliar isso de acordo com a demanda. Então, você pode agendar, vai ter passeios individuais e vai ter passeios da família. Então, você cria um grupo de 20 pessoas, vai, fica baratinho. Com toda a segurança. Com toda a segurança. É por pessoa, fica muito barato. Se você juntar 20 pessoas, é a mesma coisa que você sentar na mesa de um bar e tomar um chope. Que legal! O que que levou, Joaquim? Como que surgiu essa ideia? Eu estava, eu estou lá quase todo dia, as pessoas, mas não tem barco de passeio? Não tem barco de passeio? As pessoas perguntando isso, ligando, vê a minha página no Google e liga. Vocês fazem passeios? Muita gente não conhece esse rio, não conhece o lago. E outras pessoas também que tem barco lá na JS, nós estamos com uma quantidade muito grande de barco, inclusive tem novas vagas para novos barcos em área coberta. Os próprios proprietários de barcos podem alugar esse pontum, esse catamarã, e ser apoio do passeio dele. Então, entra com a família lá, 10 pessoas. Então, a pontum vai atrás, vai junto, eles param no meio do rio, numa prainha. Lá vai ter, nesse barco que nós vamos disponibilizar, tem banheiro, tem churrasqueira, tem uma área gourmet, tem cozinha. Então, a gente vai lá, faz a sua comida lá no meio do rio, brinca, pula na água, toma banho, e depois volta. O barco dele está preservadinho, limpinho, arrumadinho, e o nosso vem com toda a sujeira que é provocada com o dia a dia, e aí já sai outro passeio. É limpo novamente e já sai outro passeio. Vocês conseguiram autorização para isso, Joaquim, da CTG? Inclusive a Secretaria de Desenvolvimento não tem necessidade disso? Não, não, não. Isso aí é só a marinha do Brasil. Você já tem tudo certinho? Está tudo certinho, já está homologado, tudo. Que maravilha! Isso aí é juntamente com o restaurante Pirda Marina, né? Então, a pessoa, por isso que chama Passeio Gourmet. Ele escolhe o prato, ele vai comer como se ele estivesse num restaurante de Pirda Marina. Que maravilha! Então, começa dia 13, quem quiser agendar, como faz, Joaquim? Já pode, entra no Instagram, tem lá as informações. Pelo Instagram, as informações, contato, tudo certinho. É Marina JS, Três Lagoas. Que bacana, Joaquim, isso é muito bom, porque é o que a gente sempre fala, gente, Três Lagoas é uma cidade cercada por rios, né? Cidade das águas, né? Exato, tem suas belezas naturais, mas o turismo, ele é pouco explorado. Apesar de ter todo esse potencial, precisa de ter pessoas assim como o Joaquim, enfim, outras pessoas, para poder investir no turismo, né, Joaquim? É a nossa marina, eu sempre falo o seguinte, a nossa marina fica na boca do gol, né? Daqui da marina é oito minutos de carro, as fotos até na porta. Então, nós estamos num lugar privilegiado, né? É muito bonito ali, quem não conhece dá um pulinho lá para conhecer hoje, tem um pagode legal lá a partir das 20 horas.